É praticamente impossível pensar no Fortnite e não lembrar do Ninja. Ele, que por muito tempo foi o maior nome do jogo, voltou e ontem postou uma partida com o maior número de kills dele nessa temporada. No vídeo de hoje a gente vai reagir a essa gameplay e ver se ele tá amassando assim como era na época que o jogo explodiu. Vamos lá, vamos lá então, galera. Tá dropando aqui naquela partezinha do deserto, né, mano? Aparentemente isso é um trecho do meio da partida. E beleza. Meu Deus do céu, velho. Começou bem, viu? Começou bem naquelas, né? Não é o começo isso daí. Mas beleza, o cara já foi jogado lá pra longe com a granadinha de choque. Veio de novo. Nossa, meu Deus do céu, velho. Que aula, velho. Que aula de movimentação, que aula do uso da granada de onda de choque. Meu Deus do céu, mano. Esse cara... Ai, meu Deus, mano. Esse cara é absurdo, mano. Esse cara é absurdo demais. Mas enfim, agora sim, começo de partida, dropando em torres tortas. E aí, mais precisamente, no Zeppelin, né, velho? Vai pegar o lutezinho dele, bacana. Vixe Maria, mano. Nem tomar o shield, moleque? Já vai pra treta? Que isso, mano. Tá aí, né? Não deu tempo do cara nem usar o cura-cura na paredezinha ali, velho. Meu Deus, o cara foi arregaçado. Eu já vou falar pra vocês, viu, mano? Acho a cidade maravilhosa no sentido da história do Fortnite e esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de estar aí, velho. Não gosto. Nossa senhora, aí é muita gente, é muita bagunça. É muito prédio, é muito... Como é que eu posso dizer? São muitos andares no prédio. Realmente, eu sinto que eu não tô nada seguro. Mas dá pra perceber que o ninja conhece isso daí como se fosse a casa dele, né, mano? Meu Deus do céu, o cara do tanque já viu ele. Tá, foi pra cima do outro. Bacana, levou legal. Mas é que o cara tava destruindo a parede, né, mano? Não sei se era bot, né? Geralmente, quando a gente vê, assim, no modo sem build, os caras destruindo parede, assim, geralmente é bot, mas sei lá. Enfim, vamos ver que tem muita gente aí ainda. Ah, tá. Beleza. Beleza, Fortnite. Beleza, tá certinho. Confia, viu? Confia. Confia que tá certinho. Coloquei até em câmera lenta pra vocês poderem ver, mano. Olha isso. Aham, confia. Confia que não, pô. Não pegou, não, pô. Ninja tirou errado. Tá maluco, mano? O cara tava exposto no bagulho, o tiro não pegou nele. Que coisa, ó, Pedro, caramba, velho. Eu não sabia. Pra mim, se você acertasse no cara bonitinho, pegava, né? Mas beleza, também não adiantou muito. E tchau, né? Mais um pra conta, mais um. Meu Deus do céu. E o cara usa muito essa granada de choque, né, velho? Justamente pra ruxar pra cima dos caras, meu Deus do céu. Nossa, ele conseguiu arregaçar o cara mesmo sem ter uma SMG, velho. E tá aí, mano. É agressividade, mano. É agressividade. É muito gostoso ver esse tipo de gameplay, né, mano? É muito bom ver esse tipo de gameplay, velho. É uma parada bem frenética, bem corrida. Já vai dar aquela curadinha sincera no bagulho. Conseguiu pegar a 12 automática. Ele só não pegou a SMG que o cara dropou, né, mano? Agora ele tá levando duas 12, mas não tá levando nenhuma SMG. E tá levando duas ALG também. E farmando Mets. Farmando material. Sacanagem. Aí, beleza. Trocou a shotgun pelo explosivo. Já tá tomando lá de cima. Justamente o do Zeppelin. Aí não é uma boa posição pra você não, meu filho. Sai daí. Evita a polêmica. Evita. Evita a polêmica. E ele não tá nem aí, velho. Se cura no aberto mesmo. Mano, ele tá sendo muito inconsequente, velho. Você tá maluco. Não é possível que justamente nessa partida ele vai conseguir aquela quantidade de kills, mano. Tá ligado? Uma quantidade de kills imensa que ele tinha colocado na parada. Deve ser duas partidas, porque ele tá muito doido, cara. Ele tá muito doido. E vai meter logo o frango? Ai, toma. Vai, pai. Ah, achei que era player. Mas parece que tem um player, mano. Não, foi bagulho da ordem imaginária mesmo. Mas, caraca, ele é muito inconsequente, velho. Olha isso, mano. Ao mesmo tempo que é muito da hora de ver esse tipo de gameplay, pô, o cara sabe o que ele tá fazendo. Dá muita agonia, não dá, mano? Parece que o cara vai morrer do nada, velho. Aí, ó. Já foi pra cima. Já foi um Jack nem maluco. Já foi um Jack nem maluco. E é os membros da ordem imaginária mesmo. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal vê polêmica e já quer meter o Johnson mesmo. Principalmente quem tá no Zeppelin, velho. O pessoal aproveita demais, cara. Eu, geralmente, nas partidas que eu tô jogando, principalmente em live, eu evito tá adentrando essas áreas aí, tá ligado? Esse tipo de local, porque, mano, eu sei que vai ter polêmica, tá ligado? Beleza, tá ali por torres ainda. Show de bola. Já vem mais um, hein? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Meu Deus do céu, bicho. O que que é isso? Será que esse cara sobrevive ainda, mano? Acho muito difícil. Meu Deus, apareceu mais um. Meu Deus do céu, velho. Agora o outro vai achar que o ninja tá mal ou vai pegar a third party? Vai nada, filho. Ele tá fugindo do bagulho. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? O que que é isso? Beleza, tá se curando e o ninja vai muito agressivamente, mano. Nossa senhora, mais um, hein? Nossa, dois. Que isso, cara? Arregaçou os dois, mano. Arregaçou os dois, mano. E sabe o que que você vai arregaçar? Esse botão de se inscrever aqui embaixo, mano. Se inscreve aí pra poder vir fazer parte da nossa comunidade, ver muito mais vídeo como esse aqui. E também fortalecer a gente pra poder chegar nos 25 mil inscritos, mano. Com a força de vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, vambora, porque ainda tem muita kill do ninja pra gente poder ver nesse vídeo, né, mano? Inclusive, ele continua em torres tortas, moleque. O cara tá insano. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele não tá pra brincadeirinha. Ah, eu vou brincar aqui, tranquilo. Ah, não sei o que. Não, ele quer treta. E ele persegue. E ele persegue, tá? E ele persegue. Ah, e o link pro vídeo dele vai tá aqui na descrição, obviamente, né? Se caso vocês quiserem conferir na íntegra. Pega uma carona, vai. Pega uma caroninha. Boa. Nossa, isso é maravilhoso, cara. Fazer esse tipo de coisa é muito top, mano. E o cara roubou o carro dele, beleza. Aí os cariocas jogando no servidor gringo, mano. E ele foi com o carro estourado mesmo. Que isso, moleque? Se ele estourasse o carro, ele acha que podia pegar um dano no cara, hein? Apesar que eu acho que não pega, não. Quando o cara tá fora do carro, não pega. Ih, meteu-lhe o panqueca. Toma, panqueca. Vai de base. Vai, tchau. Ninguém quer saber de você, não, moleque. Ixi, no aberto encontrou... Meu Deus do céu, esse é skin de tryhard, mano. Meu Deus, meu Deus, sete de vida. Sete de vida, tá? Corre, meu filho. Agora não é hora de agressivar. Isso mesmo. Corre, fica tranquilo. Porque senão você vai de base, mano. Conseguiu se curar, da hora. Agora ele já tá com nove kills, né? Durante esse momento na partida. Vamos ver o que ele vai conseguir aprontar justamente aí nesse dirigível, né, velho? Vamos ver se ele vai encontrar mais alguém. Vamos ver se ele vai de fato tumultuar. Aí, beleza. Encontrou mais um malandrage. O cara provavelmente vai tentar pegar o high. Ah, não. O cara tá fugindo mesmo. Ah, não. Tá aí, ó. Eu achei que o cara ia fugir e pareceu que ia voltar. Esse cara parece que tá meio perdido, né, mano? Tá meio confuso, né, velho? Esse cara com certeza me representa, velho. Com certeza me representa. O cara caiu ainda? Não. Ah, tá. Eu achei... Mano, se ele acerta uma rajada de alg. Ah, ele vai tomar dano de queda. Meu Deus, o parkour salvou muito ele, velho. O parkour salvou muito ele, cara. Ele ia tomar muito dano de queda nessa fita. Usou o parkour e conseguiu cair aí, ó. Se caso você estiver caindo, usa o parkour e pega na bordinha também, assim como ninja, velho. Da hora. O cara já tá estourado, já quebrou o shield. Toma, pai. Toma. Toma. Entendeu o que fazer, mano? Ó, o outro já tá aí também metendo o biruta. Ele tá segurando os nuggets. O cara tá, mano, já deu pra ver que o cara é maluco, né, velho? Meu Deus, meu Deus. Ele tomou muito agora. Mas também tomou bastante, mas tá com a vida completa ainda, né, mano? Cara, que absurdo, velho. De verdade. E, galera, se caso vocês estiverem em algum vídeo bacana... Pode ser vídeo engraçado. Pode ser vídeo de jogadas top, igual esse daqui do ninja, né? Uma partida insana de algum jogador. Se caso vocês estiverem pra sugerir... Meu Deus do céu! Se caso vocês estiverem em algum tipo de vídeo, tipo esse daqui, ou então vídeo engraçado de Fortnite pra eu poder reagir, manda aqui nos comentários que eu reajo. Fechou? Aí, eu já meti ele a 12. Essa 12, mano, ela já tá boa, né, velho? Na mão de um cara que joga muito, não tem o que fazer, né, mano? Simplesmente não tem o que fazer. Três eliminações, estourando mais um carro, né? Não tá nem aí. Ninja não tá nem aí pro carro dos caras. Tomou 43 de dano de queda e continua. Mano, esse moleque é louco demais, cara. Esse moleque é muito doido. Você tá maluco, cara. Esse moleque é completamente maluco. Estoura o carro dos caras. Não liga se os caras ainda estão parcelando o carro, ainda estão financiando o carro. Não. Vai estourar os carros de todo mundo. O bagulho é a pé. E dane-se. É isso. Ah, e o trechinho do começo do vídeo, ó lá, ó. O trechinho do começo do vídeo que ele tava chegando aí no deserto. Você, depois de ver 14 kills do cara, pensa, mano, ele vai arregaçar o maluco. Só que aí acontece isso. Acontece isso. Ele fica com 12 de vida e o cara, obviamente, sabe que ele tá com 12 de vida, né? Sabe. Mas ele usou a granadinha pra poder jogar o cara lá pra fora. O cara veio ruxando que nem maluco e tomou. Mano, imagina você, cara. Imagina só você, você mesmo, na pele desse maluco aqui, velho. Desse maluco que estourou o ninja. Você já tá primeiro pensando, pô, o cara tá muito mal. Então eu vou pra cima. Vou arregaçar esse maluco. E aí depois você vê que o cara ainda conseguiu te matar. Meu Deus do céu. É o tipo de coisa que faz você jogar o controle longe, mano. Faz você bater a cara no teclado, mano. Porque olha isso. Realmente, mano. Mas o ninja realmente deu aula aí, velho. Deu aula de movimentação. Deu aula do uso daquela granadinha de choque. Isso é louco, mano. Muito absurdo, cara. Muito absurdo. E já tá arregaçando mais dois, hein? O outro ficou ali na moitinha. Provavelmente deve estar trocando a calcinha da avó. Tranquilo. Ih, meu filho. Essa alg no aberto tá realmente muito quebrada, né, mano? Você tá maluco, velho. Nossa, arregaçou. Mas assim, apesar que... Ela tá realmente uma arma forte e tal. Mas eu acho que, no caso, o que é forte mesmo é o próprio ninja, tá ligado? Igual eu vi um vídeo react do Pox. Aí, ó. Ó, ó. Fala dele. Fala dele. Atirando na parte de frente do tanque. Nossa senhora, mano. Ninja. Meu melhor aluno, tá? Meu melhor aluno. Isso daqui ele aprendeu que tem que atirar nessa parte aqui. Porque ele viu o meu vídeo de dicas de como destruir tanque. Confia, tá? Confia. Não questiona não, porque senão vai ficar ruim pro meu lado. Ele viu o meu vídeo. E se caso você não viu ainda, clica no card aqui pra você poder ir lá conferir. Porque ficou um vídeo bem legal, mano. De como você consegue destruir tanques sem precisar de uma bazuca. Porque não é toda hora que você vai bater de frente com o tanque, vai ter uma bazuca no seu inventário. Então, essa e várias outras dicas estão lá nesse vídeo, beleza? E assim que eu tava falando do vídeo do Pox, né? Do react do Pox. Ele tava realmente falando que, mano, a Aug, ela tá muito quebrada. E, de fato, ela tá uma arma muito forte. Ele tava vendo o T-Fu jogando com ela. Só que, assim, ao mesmo tempo, a gente percebe que, de fato, é na mão dos caras que ela fica realmente muito mais quebrada, tá ligado? Ela tá uma arma forte, sim. Tá uma arma bacana que dá pra tumultuar, sim. Obviamente. Tanto que eu mesmo tô conseguindo fazer várias kills. Eu não sou nenhum tipo de profissional, nem tenho a melhor mira do mundo. Mas eu sinto que, de fato, mano, é uma arma que ela se sobressai mais ainda pela habilidade do cara, tá ligado? Mas, enfim, mano, vambora. É só uma, né, uma coisinha que eu queria trazer aqui pra vocês. Agora tem ele, mais dois vivos. Já tá com 18 kills. Ô, meu filho, e aí? Ah, entrou. Não, aí você tá de sacanagem, né, cara? Aí você tá de sacanagem. Top 10 estratégias, né, velho? Ainda tomou o HS pra ser finalizado com sucesso. Meu Deus, se ele matar esse cara de sniper, eu me dou um tapa na cara. Sem maldade. Ok. Me safei de um tapa na cara, pelo menos por enquanto, né, mano? Meu Deus do céu. Se levar o cara na sniper, é tapa na minha cara, velho. Acertou noventinha no meio do pulo do cara. Tá, ele não levou na sniper. Ele acertou o tiro de sniper, mas não levou o cara. Então, né? Vamos combinar que eu não preciso me dar um tapa na cara, certo? Caraca, mano. Esse último HS foi o que? Foi literalmente na última bala, né, mano? Nossa, quando ele parou de atirar, apareceu 47 ali na tela. Você tá louco, mano. A cara dele. A cara dele. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse maluco é diferenciado, cara. Esse maluco é diferenciado. E até hoje, né, mano? Obviamente que a gente não sabe se vai voltar a ser aquela mesma coisa que era em 2018, 2019, que ele jogava pra caramba o Fortnite. Mas, de fato, é muito legal e é muito nostálgico ver um cara como ele, que representa muito dentro da comunidade, jogando e se divertindo no Fortnite, né, velho? Mas, enfim, gente, muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!